Eu nasci como todas as coisas grandes e importantes, de uma inconformidade. Afinal, esse é o principal catalisador que impulsiona o mundo adiante. Onde há apenas um inconformado, há progresso. No período da antiguidade, o ser humano descobriu que para preservar a espécie, deveria, entre outras coisas, aprender a viver em sociedade. Os inconformados sobreviveram. No início da década de 1970, um grande invento mudaria, novamente, toda a história da humanidade. A internet. Acabávamos de conquistar a Lua. Quais seriam os próximos obstáculos a serem superados? A internet trouxe todo um universo de possibilidades. E o ser humano, mais uma vez, teve que se adaptar. Os inconformados evoluíram. As comunidades que antes eram tribais, agora viraram digitais. O mundo ficou online. As pessoas ficaram online. As empresas ficaram online. E foi assim que eu surgi. Se naquele início eu imaginava que um dia atenderia dezenas de empresas, teria uma equipe de centenas de talentos ao redor do mundo? E seria especialista em mais de 15 tecnologias? Não. Mas sabia que para chegar a grandes lugares, precisamos dar grandes passos. Hoje, trago a expertise de um time que está há mais de 20 anos no mercado e toda a determinação de quem acaba de começar a jornada. Porque sei que para os inconformados, o melhor remédio é a evolução constante e o tempo não para para esperar. Foi o mesmo tempo que nos trouxe experiência, credibilidade e a certeza de que estávamos no caminho certo. Foi construída com base em princípios sólidos. Acredito que relacionamentos são norteados por confiança e lealdade. Ética e respeito vêm antes que qualquer outra coisa. Principalmente, o respeito às pessoas. Na minha história, pessoas sempre estiveram acima de sistemas. Para mim, um trabalho bem feito é aquele que deixa os olhos do cliente brilhando. Não basta apenas um bom resultado. Não basta apenas o melhor time. Não bastam apenas as melhores soluções. Para um inconformado, a excelência é a única meta possível. Meu nome homenageia um felino e um herói grego. Ambos reconhecidos pela visão privilegiada. Olhos de lince. Olhos que enxergam além. Pois a caminhada da evolução nunca para. As necessidades se renovam constantemente e o futuro acontece a todo instante. Você está preparado? Se, assim como eu, você estiver, sempre um passo à frente. Se sua meta for acima dos padrões, se seus objetivos forem extraordinários, seja bem-vindo. O futuro tem um lugar de destaque reservado para nós. Os inconformados. E aí E aí E aí